é isso aí pessoal domingo 29 de janeiro de 2017 estou aqui em santos no bairro da vila belmiro e este aqui neste bike vlog aqui é o hospital da sociedade portuguesa de beneficência é um hospital histórico já foi construída há décadas aqui ele originalmente ele não era aqui ele era no comecinho do século 20 ele ficava localizem se ali perto do porto de santos onde é onde hoje temos o moinho paulista entre a rua as ruas amador bueno e rua do rosário só que nem pouquinho mais para o cais que aconteceu hospital era lá era pertinho do mar na época porque o porto de santos ele foi aterrado uma boa parte foi alinhado e parte ali acabou ficando o hospital uma região justamente de movimentação do então novo porto de santos a ampliação do porto de santos então que foi aterrado o porto foi alinhado é se vocês olharem o mapa de santos principalmente na parte do santos vocês vão ver linhas retas mas não eram linhas retas eram curvas eram pequenas baiazinhas e tudo mais e o porto acabou sendo vamos dizer assim alinhado o terreno foi alinhado a custa de pedras né com aterramento de pedras ea portuguesa a hospital da beneficência portuguesa que ainda não tem ciclovia é meio perigoso mesmo então muita atenção principalmente dia de semana né que aqui é perigoso mas foi alinhado se vocês olharem mapas de santos do século 19 e do século 20 depois vocês vão ver que o porto de santos obrigou né a fazer o alinhamento é para fazer o mais o melhor aproveitamento vamos assim do cais né eu vou atravessar aqui para pegar se eu ver do outro lado e para fazer esse alinhamento havia uma pedreira lá no jabaquara no morro do jabaquara exatamente quebrava as pedras e trazia através de uma pequena ferroviazinha que cruzava a cidade e também parte dos morrinhos ou solteirinhos que eram dois morrinhos e essa também foi usada esses morrinhos foram destruídos demolidos para aproveitar as pedras para construção tanto do caso alinhado como também dos armazéns com o trem durante décadas ele fazer esse grande percurso levando as pedras de lá do morro atravessando a cidade e chegando até o cais do chamado de chamado outeirinhos os outeirinhos que quer dizer morrinhos bom então vamos seguir aqui na ciclovia passando aqui pela santa casa de santos e famoso posto portal que é bem conhecido o tempo tinha até ônibus que saíam aqui para fazer viagens e setra e vamos respeitar que a ciclovia abriu e aqui tá a santa casa de santos o que funciona aqui desde 1946 nos primórdios o comecinho da vila de santos já se surgiu a santa casa ou seja por volta de 1546 depois foi no próprio centro de santos foi mudando de local existia na próxima na praça mauá antes de ser praça mauá era foi chamada campo da misericórdia que ele ficava ficou a santa casa uma época antes desta sede aqui era no sopé do morro do monte serra que caiu derrubando aí destruindo o hospital parte do hospital e aí o hospital foi construído reconstruído aqui com instalações mais amplas longe de qualquer perigo né e aqui o cruzamento com avenida francisco manuel ali o cct do santos e aqui a ciclovia tudo bem sinalizado né então você tem que ter um pouquinho de paciência obedecer os semáforos e justamente para não ter problemas e eu vou pegar ali ó abriu para gente vambora só que eu vou pegar a direita eu quero pegar aqui a continuação da avenida da avenida francisco manuel é bacana também é procurar fazer esses vídeos um pouco fora da área turística para que as pessoas possam conhecer que as pessoas possam conhecer santos né não só a área do centro turístico do centro histórico mas também a área dos bairros tem que tomar muito cuidado aqui e aí e aí esse hoje ainda domingo é um dia vamos dizer assim mais tranquilo mas dia de semana o trânsito aqui é simplesmente impossível né essa aqui também isso aqui é um corredor das linhas de trolebo de santos de nenhuma linha de trolebo e sim do do das linhas de serviço que vão para a garagem que a garagem está bem atrás de mim lá no pertinho do morro de abacuara mas os trolebo para sair da linha para a garagem justamente ele pega aqui esta avenida notem ali em cima os suportes do trolebo essa ciclovia seguindo em frente eu vou chegar até a anacosta e também a avenida rangel pestana e da anacosta eu posso percorrer aí a própria avenida da costa da rangel pestana posso ir para o mercado posso ir para o centro e tudo mais vamos ver a ciclovia me leva para cá então vamos para cá e aí você tem uma ciclovia bem legal bem tranquila sinalizada e finalmente chegamos na avenida pertinho da avenida da anacosta praça belmiro riobeiro essa pracinha aqui temos com o gradil em volta ali atrás o teatro municipal de santos não dá pra ver mais atrás daquele arvoeredo ali ou seja um pouquinho de santos um pouquinho fora do do circuito normal né na verdade são caminhos que o santista faz todos os dias né muitos santistas aí aproveitam as ciclovias não só usando o bairro bike santos como também utilizando-se aí as suas próprias bicicletas né é porque santos é uma cidade plana